E aí galera do canal, eu não vou falar muito aqui não, eu só vou deixar vocês assistirem a maior trollagem que já aconteceu na casa do seu Zé nesses últimos dois anos desde que eu comecei a gravar vídeo, nada tão absurdo aconteceu na casa do meu pai que nem esse vídeo que vocês vão ver agora o famoso Lardocilar na minha casa, vocês que acompanham o meu Instagram, acompanham meus stories, vocês verem que meu pai tá sempre falando dos móveis antigos dele como ele ama aqueles móveis, enfim, eu vou deixar vocês assistirem o vídeo, mas já não esquece de deixar o seu like aqui comentar, compartilhar esse vídeo, joga o vídeo no seu Instagram, no seu Twitter, manda pras pessoas no WhatsApp, no Zap Zap Grupo e bom vídeo aí pra todo mundo, espero que vocês se divirtam, até a próxima pessoal Essa é a trollagem mais incrível que eu já fiz na minha vida, quem assiste meus stories já percebeu que a casa do meu pai é bem antiga tem uns móveis muito antigos, móveis de 100 anos e tudo mais, que ele adora, que ele fala que é antiguidade que é lindo, maravilhoso e tudo mais, e aí eu falei, vamos fazer uma trollagem com meu pai falando pra ele que eu vou fazer uma reforma na casa dele, o verdadeiro Lardocilar, mudar tudo pegar tudo velho, jogar fora, cobrar tudo novo, e eu sabia que ele ia ficar louco com isso porque ele ama as coisinhas dele, e aí pra isso eu chamei uma pessoa muito especial que topou participar do vídeo Matheus, já topei, só me falar dia e hora que eu vou tá aí, fechou Tu não vai acreditar, manhã, lembra aquele vídeo que eu gravei aqui em casa, que eu fiquei mostrando os nossos móveis tudo velho, arrebentado Tem móvel velho nenhum arrebentado aqui Tem móveis antigos, bons, bonitos Tudo velharia, pai Aí eu peguei esses vídeos e mandei pro Domingão do Huck, sabe, do Luciano Huck Pra que, Matheus? Aí eu falei, aí Luciano, a nossa casa aqui toda ferrada A nossa casa tá ferrada? Onde a nossa casa tá ferrada? Móvel tudo velho, pai Não tem móvel velho nenhum, seu móvel antigo, seu móvel lindo Aí eu mandei pra eles e falei, aí Luciano, ajuda a gente aqui, pelo amor de Deus Aí eles viram a nossa situação E falaram, tá bom Calma, cara, aí eles falaram, vamos fazer o Lá do Cilar, a nova temporada na sua casa Você vai ser o primeiro Aí eles vão vir aqui pra digravar o Lá do Cilar, cara Porra, tu não tá feliz E aí eles vão botar tudo móvel branquinho Não vai botar nada Não vai botar nada, é o que eu gosto É meu, cara, como tem que entender isso, cara Tem que trocar, tem que botar, não olha essa bicicleta Não tem que trocar porra nenhuma Olha essa bicicleta, pelo amor de Deus Ainda mais a minha bicicleta, meu móvel não vai mexer em nada Não faz isso comigo não, cara Como é que você não vai avisar antes disso e já tá ali? Avisar antes de você, cara Não brinca não, cara Oi Matheus, como é que tá? Muito obrigado, obrigado Tudo bem? Ah, esse é seu pai Fala, César, tudo bem? Tudo bem, Luciano Como é que tá? Muito prazer, hein? Ainda tá feliz? Que legal, cara, que deu certo Ó, queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui Acompanhava a sua casa Pelo telefone, pela internet, enfim Fiquei super contente que Matheus me escreveu Contou a história da Dona Alice Do senhor, do relacionamento de vocês Dá tudo, dá tudo, Luciano E realmente achei que ele tem razão Acho incrível pegar um apartamento como esse E reformar ele inteiro Peraí, Luciano Eu acho que... Cara, eu gosto de você pra caramba Obrigado, eu também gosto muito de vocês Família, muito bacana Não sei o que o Matheus combinou contigo Como assim, pai? Eu não falei com você agora ali Que era lá do celular Mas ele escreveu... Você falou agora, né, Matheus? Você me... Não, achei assim, primeiro assim Acho que o que você me falou é verdade Eu entrei e percebi Realmente o teto tá caindo Você pode ver que tem... É vazamento aqui É... É verdade Não, eu acho também que os móveis... Móveis... O senhor trabalhou com antiquário ao longo da vida Porque é tudo muito antigo Eu acho que faz todo sentido Fazer uma reforma Sim É pro bem dele, né? Não é pro... Não é pro... Luciano, é... Desculpa, cara É... Eu não sei o que o Matheus marcou com você Mas eu... Eu gosto disso assim Não, não, não Como é que gosta da casa assim tudo velho? Eu gosto disso assim Você sabe que eu gosto disso assim, cara Como é que gosta de um negócio tudo velho de madeira? Como é que você chama... Desculpa, Lu... Como é que você chama o Luciano, cara? E não me fala nada, cara Mas eu não falei agora pra você, pai? Agora de... Falou agora, Matheus Você me falou agora, mas... Deixa eu colocar na minha cabeça Eu acho que você vai gostar, tá? Porque ele falou assim Por exemplo, ah, Luciano Tem um abajur Que era uma cortina antiga Que minha mãe fez Que eu não gostava Falou que talvez era muito... Falou um abajur ali O que a gente pensou Se o senhor pode não gostar Beleza, eu vou embora, tranquilo O que ele falou assim Luciano, eu quero uma decoração minimalista Então a ideia é dar uma limpada geral aqui Será tudo Ele não... É isso que eu tô falando, entendeu? Pô, eu agradeço pra caramba Mas não é ele que tem que querer Não é problema, cara Você sabe que eu gosto disso, cara Pô, eu... Sabe, você me bota em cada situação, cara Pô, eu... Eu não sei nem o que te falar Vai perder o tempo dele à toa aqui Exatamente, cara Foi você... Foi você que fez isso O pessoal da obra tá aí, o que eu faço? Não, não vai fazer Não, não vai fazer Não é nem questão só de uma obra Vai começar a obra, eu faço o quê? Vou pra onde? Cara, é maluco Mas o que ele pediu era de bom gosto Tá? Não é uma coisa ruim Bom gosto, mas não é bom gosto Eu achei que era... Desculpa, não quero me meter na relação de vocês Eu achei que era um... Um gesto de carinho, seu Zé Entendeu? Ele falou... Eu vou fazer... Olha... A vida dele tá dando certo agora Eu até posso entender isso Ele cria tudo novo Mas tem que mudar Não tem que mudar nada Mas por que tem que mudar, cara? Mas só uma pergunta... Os quadros que você falou que era pra... Podia jogar fora esses dois aqui? É... O quadro, sofá... Isso aqui... O morro... Ele me falou que tinha valor sentimental nenhum pra você Foi o que ele me escreveu Sim, é... Ele pega as coisas no... Rapaz, se eu te contar a história disso aqui Não... Eu tô constrangido Eu chamei ele Aí você fala isso Pô, aí como é que fica? Como é que eu fico? Como é que eu fico? Eu faço o quê? Fico quieto, aceito? Entendeu? Eu vou aceitar um negócio que você inventa do nada? Pelo amor de Deus Luciano, pô, cara... Adoro você, cara Desculpa mesmo Desculpa, pô... Resolve vocês aí, cara Pô, desculpa Desculpa Não, imagina que é isso Tá tudo certo Cara, eu tô... Sabe... Eu não sei nem o que te falar Não, não, fica tranquilo Eu não sei nem o que te falar, cara Pô... Acho que ele ficou irritado Vou lá, vou lá... Vou lá resolver isso A ideia foi sua Agora você resolve pro seu pai Eu fiz a minha parte Matei o seu Zé Que brincadeira Brincadeira, pô Tá passando até... Tá até branco aqui, cara Pô, cara Eu sei... É uma remédia pra pressão, cara Zé Puta Traseira Ó, seu filho, hein Ele que sugeriu, ele que inventou Me escreveu Luciano Eu quero trollar meu pai Ele ama essa sala Ele não quer mexer em nenhum móvel Ele ama os quadros Ele vem aqui fingir que a gente vai reformar a casa toda Essa bicicleta aqui ele achou no lixo, Luciano Se jogar fora ele... Não sobe Eu acho incrível essa bicicleta Não sobe Se jogar fora ele me expulsa de casa Posso falar esse menino não sabe dar valor ao bom gosto, cara Cara, tu é o cara Ele não entende a beleza das coisas Pô, ouve Ouve Pelo amor de Deus Todo dia ele fala Falta sensibilidade 150 anos aquela arca, cara Tem história Não tem um parafuso, cara Tudo no prego É isso Encaixado Olha o trabalho das pessoas Isso aqui Lustre Lindo, lustre Ferro fundido, cara Olha a marca Você não entende nada De história É Eu acho que se é valioso Vamos vender tudo Vamos botar tudo novo Eu desisto Foi um prazer Valeu, obrigado Desculpa aí E não deixa esse menino Abusar do senhor desse jeito Tá? É É Aí Aí sim Matheus Valeu, Luciano Obrigado Peço desculpas, hein Foi dele Meu Deus E dá um beijo na sua esposa aí Na família toda Matheus Para de fazer o seu pai Ela queria tirar uma foto com você Bora tirar foto Pô Tá louco? Dona Liz Dona Liz E olha lá Ela tá cheia de naturalidade Nossa lá Que menino é esse, hein? O Essa não foi a educação que a senhora deu, né? Não foi, né? Não foi Eu sei Eu sei Fazer uma foto aqui junto aí Ó